Eu conheço mesmo um pouco da história do Vila Nova e Goiás, o clássico, até então eu achava quando eu cheguei aqui que era o Atlético Goianiense o maior clássico. Essas foram as palavras do esmeraldino Daniel Carvalho antes da estreia do Goianão, repercussão total, e por isso quis lembrar que se assim for, o jogo promete ser quente. Nas ruas de Goiânia, os torcedores dividem opinião. Alguns afirmam que nesse domingo, o duelo entre Goiás e Atlético já tem um vitorioso. Goiás é melhor. Goiás, né, 100% verdão aí. Vai dar verdão sempre, né. E por quê? Porque o Goiás é melhor que esse time do Atlético. Outros apontam o Atlético como favorito. Eles lembram que o Goiás acabou escorregando no jogo diante do Goianésia, que até então estava invicto na competição. Goiás não inventou nem o Goianésia, vai inventar o Atlético. Então não tem como, nem a comparação. Sou vila, mas vai ser 2x1 para o dragão. De 2006 para cá, Goiás e Atlético só não se enfrentaram nas finais de 2008, 2010 e 2015. Nesse período, Goiás conquistou 5 títulos e o Atlético 4. Em 2011, na primeira rodada, teve clássico entre Goiás e Atlético e o rubro negro acabou perdendo. Mas justamente nesse ano, foi campeão estadual. Animado esse esmeraldino, não tem dúvida. Não, mas para o Atlético eu acho que não perde não. O Atlético é freguês igual o Vila Nova.